A Praia da Saudade em Coqueiro chegou a ser um dos pontos mais badalados de Florianópolis. O trapiche era um cartão postal, parado obrigatória para desfrutar bons momentos com a família. A ação do tempo e o descaso de quem deveria preservar tudo isso fez com que a estrutura fosse interditada em setembro de 2014, por recomendação do Ministério Público. Técnicos da Defesa Civil constataram o risco do trapiche desabar. Em junho deste ano, o MP deu prazo de 90 dias para a Prefeitura executar o projeto de revitalização. No prazo máximo de 90 dias será feita a execução dessa reforma, desse trapiche. Então o Ministério Público que está acompanhando essa situação através de um inquérito civil irá suspender esse inquérito pelo prazo de 90 dias, que foi o prazo pedido para a Prefeitura para finalizar o projeto e executar a obra. 120 dias se passaram e o trapiche continua igual. Desde quando o trapiche foi interditado, uma barreira foi colocada bem aqui na entrada para evitar que as pessoas acessem esse lugar por conta da insegurança que a estrutura oferece. Por quatro vezes, essa barreira metálica foi rompida. E mais uma vez, ela está assim, ó. Aberta e qualquer pessoa consegue entrar no trapiche. Usuários de drogas são vistos com frequência por aqui. Apesar do trabalho da CONCAP, ainda há lixo. E afinal, qual vai ser o destino do trapiche? O projeto conceitual de revitalização já havia sido apresentado pelo Balanço Geral. A novidade é que o projeto executivo está em fase de finalização e deve ser entregue até o fim de novembro. Está definido que o local vai abrigar o Museu do Mar. E já se sabe também o custo estimado da obra. Um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil reais. Falta definir de onde virá o dinheiro para tirar tudo isso do papel. Nós poderemos trabalhar com recursos próprios da Prefeitura, recursos vinculados, vindo do Governo Federal e do Governo do Estado, ou através de PPP, que é a parceria público-privada, trabalhando também essa questão de dar a concessão para que eles explorem esses espaços. Outra novidade é que a revitalização do trapiche da Praia da Saudade foi inserida dentro de um projeto de recuperação de toda a orla continental, desde o Abraão até a Beira-Mar. O custo total é de seis milhões de reais. Nós começamos a Estaca Zero, fizemos o projeto conceitual, agora estamos no Executivo, e estamos incluindo esse projeto da revitalização do trapiche da Praia da Saudade dentro do projeto de revitalização da orla continental. Isso para ser feito a partir do ano de 2018. O secretário encaminhou as definições ao Ministério Público na semana passada. Quando as obras começarem, o prazo para ficar tudo pronto é de dois anos.